Agradecer a oportunidade da nossa organização política estar trazendo essa denúncia publicamente do que aconteceu no dia de ontem, que foi desencadeado aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana envolvendo as cidades de Porto Alegre, Via Mão e Novo Hamburgo, uma operação policial comandada pelo delegado Jardim, da primeira vara de delegacia de Porto Alegre, uma operação, então, com o intuito, entre aspas, de combater uma organização criminosa. Organização criminosa é essa que estaria se escondendo por detrás, supostamente, de uma organização política, que, segundo as declarações da polícia, é uma organização política de fachada, que teriam alguns grupos, então, criminosos atuando por detrás de toda essa organização. Criaram todo um fato para dizer que a nossa organização, no dia de ontem, estaria ajudando a desenvolver atos criminosos na região metropolitana. Ontem mesmo já saiu com algumas notas solidárias ao espaço Pandorga, que foi invadido pela polícia, teve seus materiais apreendidos, materiais de propaganda, garrafa PET com material reciclável, ditos para fazer coquetel molotov. O espaço também na Cidade Baixa, na Travessa dos Venezianos, do qual foi, já foi nossa sede, enquanto Ateneu, libertário à Batalha da Várzea, também foi invadido com um mandado de busca e apreensão em nome da nossa organização, também em nome do Instituto Parresia, com seus materiais também apreendidos, livros, faixas, computador, tudo que estava naquele, digamos assim, nessa lista que pudesse ser suspeito. O dia de ontem, ele só foi mais um capítulo da história de perseguição que a organização vem sofrendo nesses últimos dez anos, então é o quarto episódio de assédio criminalizador em cima da Federação Anarquista Gaúcha. 29 de outubro de 2009 foi a primeira invasão da nossa sede, então o nosso espaço foi invadido pela polícia à mão do governo Ieda, na época a gente tinha saído para a rua com uma campanha solidária ao Movimento Sem Terra por conta do assassinato, do covarde assassinato do Sem Terra, Elton Brum. 20 de junho de 2013, a nossa sede foi invadida de novo, nós já estávamos na travessa dos venezianos na Cidade Baixa, nossos livros foram apreendidos, nossos materiais de propaganda foram apreendidos, tudo supostamente provas de organização criminosa. 1 de outubro de 2013, novamente a nossa organização sofre esse assédio repressivo, mais materiais de propaganda, nossa ficha de cadastro na biblioteca, faixa, bandeira, tudo que vinculasse a ideologia, eles aprenderam como provas de crime. E ontem, por fim, esse mandado de busca e apreensão que saiu em nosso nome, nome da organização, que não é uma pessoa jurídica, a gente é uma livre associação, os nossos militantes constroem essa organização há mais de 20 anos, que tem um compromisso com as lutas sindicais, sociais da cidade, é uma organização política sim, que tem reconhecimento nos espaços sociais onde a gente atua. Agora, nesse último mandado do delegado Jardim, da primeira delegacia de polícia aqui de Porto Alegre, consta que o pedido do mandado de busca e apreensão, ele serve para literatura. literatura, né? Então, para nós, está especificado, literatura, né? Então, soa gravíssimo. Soa isso que eu falo? Não, ele é, entre outras coisas, material para explosivos, pendrives, celulares, computador, enfim, artefatos que eles aprenderam ontem, por exemplo, garrafa pet com lixo reciclável, dizendo que era material de molotov, sabe que garrafa plástica com material reciclável não se faz explosivo. Então, para nós, mais uma farsa. Só que, entre os itens desse mandado de busca e apreensão, consta que literatura tem que ser aprendida. O que a gente acha importante, depois de fazer esse histórico das invasões que a nossa sede sofreu, em diferentes endereços, é também o fato de tentarem ligar a nossa organização com esses supostos atos criminosos que aconteceram na cidade e também tentar ligar outros espaços sociais que foram invadidos ontem a esses supostos atos criminosos na cidade de Porto Alegre. Invadiram o espaço Pandorga, como a gente tinha comentado antes, o espaço Parresia. Eles têm mais mandados de busca e apreensão para outros espaços que a gente desconhece quais são os espaços. O nosso espaço não tem nada a esconder. Aqui circulam as nossas crianças, aqui nós temos biblioteca, nós temos grupo de estudo, nós temos um escritório de direitos humanos, nós temos um estúdio de uma banda, tem ensaio de danças com crianças e adolescentes, ou seja, a vizinhança frequenta, a vizinhança reconhece as nossas atividades, elas estão de portas abertas para quem quiser se fazer presente. Essas invasões de 2013, por exemplo, todas foram comandadas pelo governo Tarso e estranhíssimo é que o discurso também era parecido, porque há organizações anarco-fascistas, tentaram nos relacionar nos meios de comunicação burgueses, agora que eram organizações nazistas, por exemplo. Não tem nada a ver anarquismo com nazismo. Nazismo é os grupos em que o delegado Jardim estudou, fez a sua carreira durante mais de 10 anos, deveria estar atuando nisso ainda, mas parou o seu trabalho em relação ao nazismo no Rio Grande do Sul para perseguir agora anarquista, que é completamente o oposto do nazismo. Então, a gente acha importante dizer isso por quê? Porque enquanto grupos de direitas, liberais, ultraconservadores, intolerantes, estão propagando ódio pelas redes sociais, se volta então essa campanha criminalizadora em relação à ideologia anarquista. Agora, esse é um precedente grave. Se as demais organizações de esquerda não se derem conta que agora é com anarquismo, amanhã pode ser depois com os comunistas, assim por diante, nós vamos ter um grave problema de falta de solidariedade de classe, um grave problema de entendimento sobre a conjuntura de cerceamento de direitos de livre associação, tá? Porque configura, obviamente, quando tu tem um mandado de busca e apreensão que orienta buscas de literatura, tu tem uma quebra nesse caminho de livre associação, né? Livre expressão, tudo isso. O anarquismo não é um movimento único, ele tem as suas diferentes expressões. E da nossa parte, todas elas têm que ser respeitadas. Nenhuma delas tem que ser violada, nenhuma delas tem que ser perseguida, condenada, nenhum companheiro, companheiro na cadeia por ser anarquista. Agora, a gente vai falar sobre a nossa concepção de anarquismo. Qual é a concepção de anarquismo da Federação Anarquista Gaúcha? Que há mais de 20 anos, como eu falava antes pra vocês, constrói modestamente, né? Aporta o seu granzinho de areia lá no sindicato onde está atuando, né? Seja com os trabalhadores da educação, seja com os bancários, seja com os municipários, lá no movimento estudantil onde está construindo lutas, no movimento comunitário, né? Onde está militando junto a rádios comunitárias, junto a associações de bairro, junto a associações de famílias, postos de saúde, onde está fazendo articulação pela base. O nosso anarquismo, então, ele não está fora desse tipo de movimento, né? Então, ele é público, ele tem militância social, ele tem trabalho de base e ele busca, principalmente, ser solidário nos casos repressivos, ele busca lutar pelos direitos, com certeza, e mais do que nada a gente busca uma sociedade diferente do que a gente está vivendo, né? O anarquismo se pretende a ser uma ideologia, e na nossa prática política cotidiana, que combata, inclusive, a mentalidade nazista ou fascista. Esses meios de comunicação, eles estão muito comprometidos com esse projeto de governo, esse projeto político, jurídico, ideológico que a nossa sociedade vem vivendo, né? Não à toa, o histórico da Rede Globo e da RBS sempre foram muito parceiro dos estados de exceção, né? Claro que agora pintam um verniz mais democrático nos seus meios de comunicação, mas eles são crucial em criar o ambiente onde a criminalização possa ser propícia. Ela prepara o terreno para dizer, não, tem que prender, tem que ir atrás, eles são criminosos mesmo, mas nós estamos falando de ideologia, gente, nós estamos falando de organização política, nós estamos falando de liberdade de expressão, que seria exatamente o que um meio de comunicação sério deveria combater. Só que nós não estamos falando de um meio de comunicação sério ou pelo menos comprometido com as causas populares. Porque o discurso que rola nos grandes meios de comunicação é pró-patrão, é pró-governo, é anti-organização política popular, é anti-organização política sindical, né? Então a gente não pode esperar muita coisa dos grandes meios de comunicação. E agora esse jornalista estúpido do SBT que nos compara aos nazistas, no mínimo ele vai ter que fazer mais umas aulas de história, né? Algumas leituras, quem sabe pegue com o delegado Jardim os livros que anda aprendendo, né? Dos espaços libertários para ver se as pessoas se informam um pouquinho. Porque lidar com o senso comum, vindo de quem está, pelo menos, cobrindo, ou quem está investigando, já é um pouco difícil, né? Nós não precisamos nos esconder, nós estamos aí publicamente, nós não temos medo de sair com a nossa ideologia nas ruas. É um momento super turbulento, principalmente para os de baixo, porque a retirada de direitos, ela é brutal, ela é sentida na carne do trabalhador, ela é sentida na carne dos indígenas, dos negros, das mulheres, do público LGBT. É absurdo, é absurdo total o que nós estamos vivendo na sociedade brasileira hoje em dia, e é como se nós não tivéssemos muitas alternativas. Porque alguns discursos, infelizmente, ainda dizem que a gente tem que esperar as próximas eleições para ver se a gente vai conseguir mudar. Nós já partimos do pressuposto que nós temos que construir a mudança do amanhã, é com as ações de hoje, né? Então, é com a greve estadual, é com a greve municipal, é nos piquetes, é nas ocupações, é nesse compromisso que os anarquistas estão envolvidos, né? Construindo luta social. Há mais de 20 anos, por exemplo, a nossa organização tem um compromisso firme com sindicatos, com associações comunitárias, com movimento estudantil, com movimento de mulheres, em solidariedade com o Movimento Sem Terra, em solidariedade com outros movimentos sociais indígenas, quilombolas. Então, nós não estamos falando de uma organização terrorista. Nós estamos falando de uma organização política, que tem o seu quadro de militante, que tem a sua organicidade, que tem a sua sede pública, que tem as suas declarações, que tem os seus debates, que tem as suas lutas, né? Então, isso que supostamente o delegado Jardim tenta acusar como uma organização, uma pretensa organização política, que estaria comandando, na ideia da lei, da teoria do domínio de fato, outras agrupações promovendo esses atos de criminosos na cidade e na região metropolitana aqui. Mas a nossa prática se justifica pela nossa militância social. Ela não se justifica por esses factóides que a polícia tentou implantar no dia de ontem e que vai seguir implantando até os 30 dias, esses que o delegado Jardim diz que tem para concluir o caso, né? Tchau, tchau.